A Justiça Internacional condena pela primeira vez um antigo líder africano. O Tribunal Especial para a Serra Lioa considerou Charles Taylor culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ao final de cinco anos de processo e um ano de deliberações, os juízes reconheceram o papel de Taylor como instigador da guerra civil que provocou mais de 50 mil mortos na Serra Lioa. Em causa está o facto de ter fornecido armas e apoio à Frente Revolucionária Unida em troca dos chamados diamantes de sangue. A sentença final deverá ser pronunciada no final do mês. Taylor vai cumprir a pena numa prisão de alta segurança no Reino Unido.